Eu fui jornalista durante muitos anos na imprensa especializada e sempre na imprensa, nunca trabalhei noutra área do jornalismo e depois quando apareceu a internet comecei-me logo a interessar muito pela internet, foi aí que a coisa mudou para mim e houve uma altura que abri uma vaga de responsável pela área digital lá na empresa onde eu trabalhava e então eu abracei esse projeto e a partir daí o meu mundo foi digital, sempre na área digital, sempre na área editorial digital, nunca na área comercial por exemplo e portanto comecei a devolver a ideia, uma coisa que me questionei sempre foi a questão de como é que os mídia iam ser impactados pela internet, foi uma coisa que me preocupou sempre, desde princípio, porque percebia que havia ali uma, qualquer coisa que não estava a bater certo e então havia que perceber melhor porque é que os, uma das dúvidas que eu tinha na altura era porque é que os mídia não conseguiam rentabilizar os seus conteúdos no digital como rentabilizavam no analógico, portanto não conseguiam na internet fazer o mesmo tipo de receitas que faziam no digital, no papel e então isso é uma questão que pronto, mas porquê? Quer dizer, tentar perceber profundamente porquê, não é? E então o que fiz na altura foi estudar, foi fazer um mestrado em cultura e tecnologias de informação, comunicação, cultura e tecnologias de informação no ISCTE, e pá, e aquilo despertou-me o lado, o lado mais, mais de pesquisa, mais de investigação académica sobre aquele assunto, porque realmente apaixonei-me pelo assunto do ponto de vista académico, não só como profissional, mas também como, para tentar perceber melhor, e a partir daí a certa altura a empresa desmembrou-se, acabou, fechou, e eu segui, segui mais a carreira académica do que propriamente a carreira, a carreira, a carreira de produtor de conteúdos digitais, e atualmente o que faço basicamente é isso, dou aulas, faço formação e faço investigação na área académica dentro desta área, porque o que me motiva neste momento, e é sobre isso que eu estou a trabalhar o doutoramento, por exemplo, é a questão da desintermediação e reintermediação, porque eu acho que é um fenómeno que eu muitas vezes nestas coisas procuro as explicações últimas para as coisas, às vezes nós procuramos as explicações últimas para as coisas, e neste contexto de transformação do digital, eu acho que este processo de intermediação, desintermediação, reintermediação, pode explicar muito daquilo que acontece em vários setores, e portanto compreender um bocadinho esse processo é o que eu estou interessado neste momento, e o paper que nós, o artigo que nós acabámos de publicar numa revista científica, eu e a Rita Sepulveda, tem exatamente a ver com isso, aliás, foi um artigo que a Rita na altura trabalhava muito o YouTube, não é? Estudava muito o YouTube, eu estudava muito o Twitter e o Facebook, e ela sabia mais ou menos qual era o teor em que eu estudava, nesta questão da desintermediação, era um fenómeno que me preocupava, que eu procurava estudar, e ela própria é que veio ter comigo, aliás, a ideia do artigo é a dela, e em boa hora ela o fez, eu aliás queria-lhe cumprimentar a Rita Sepulveda por causa disso e dizer-lhe obrigado, porque foi que ela veio ter comigo, olha, este tema do artigo 13 era muito interessante para nós analisarmos, porque isto e isto e isto, e eu fui ver, e de facto aquilo encaixava como uma luva naquilo que eu queria estudar na altura, que era exatamente a desintermediação, e portanto foi a partir daí que apareceu o artigo, e na calha, no meu caso, em termos de percurso para doutoramento, vou continuar a trabalhar a questão da desintermediação, e da reintermediação. Ainda antes desta questão da desintermediação, o que me ocupou no mestrado foi exatamente a questão do modelo de negócio dos mídias, e como eu te expliquei, quando eu entrei para o mestrado foi exatamente com esta questão, mas porquê que os mídias não conseguem rentabilizar na internet? Porquê? É uma coisa que... e o estudo que eu fiz na altura foi muito mais teórico do que prático, foi muito mais ler muita coisa, ver muitas perspectivas sobre esse assunto, com alguns números pelo meio, porque eu fui analisar as receitas do jornal onde estava em papel, as receitas do jornal onde estava em digital, e portanto comparar um bocadinho as duas coisas, e perceber que não era possível a um mídia tirar do digital a mesma rentabilidade por utilizador, o rendimento médio por utilizador, ou seja, uma métrica que não é muito usada, mas devia ser usada mais, o rendimento médio por utilizador não era possível, é completamente impossível tirar no digital o mesmo rendimento médio por utilizador que se tira no analógico, porquê? Por uma questão da abundância, e essa questão da abundância muda completamente o panorama, e as pessoas esquecem-se muitas vezes disso, e em parte é essa questão da abundância que impede que os mídias possam ter no digital um modelo de negócio semelhante àquele que tem no analógico, ou que tem eu no analógico, por isso é que tu vês, os modelos de negócio são para proporcionar essa subscrição, que é uma criação artificial de escassez, não é? A subscrição é uma criação artificial de escassez, depois paywalls, depois subscrições à frente de um conteúdo para o tornar escasso, para levar a que as pessoas o paguem, e portanto é possível que isso venha a funcionar, e neste momento é um modelo de negócio que está mais próximo até de funcionar, não só nos mídias, mas tem muitos outros setores, nós vemos a subscrição para newsletters individuais de pessoas, por exemplo, para uma série de áreas de negócio que se envolvem à volta da subscrição, mas é para chegar à conclusão de que não é, muitas vezes diz-se, os mídias falharam porque puseram tudo gratuito e depois já não conseguiam aquilo que fosse pago, ou falharam por esta ou aquela razão, eu acho que os mídias não falharam, eu acho que aquilo que lhes aconteceu era inevitável que lhes acontecesse, é uma questão estrutural, digamos assim, houve um paradigma de informação e comunicação que mudou completamente, que revolucionou completamente, e portanto o que os mídias tentaram fazer foi adaptar-se a esse novo paradigma, aliás é o que estão a fazer neste momento, ainda, não é, e portanto o quadro é um bocadinho este, não acho que exista aqui uma receita mágica que alguém possa usar, o que há sobretudo é muitas tentativas diferentes de tentar, de os mídias tentarem enfrentar esta situação. Agora, o que temos que perceber muitas vezes, e às vezes isso se preocupa um bocadinho, é tentar perceber a mudança estrutural que existe, eu acho que muitas vezes nós vemos a espuma das coisas e não conseguimos ver o fundo das coisas, pá, e a transformação é completamente radical, aquilo que hoje temos em termos de informação é diantralmente oposto àquilo que tínhamos há 30 anos, e portanto não vale a pena nós pensarmos que as receitas que aplicámos há 30 anos vão ser válidas agora, ou que as regulações que fizemos há 30 anos vão ser válidas agora, é um panorama completamente diferente, e as novas gerações, para ir ao início da conversa, sabem isso perfeitamente, portanto as novas gerações já vivem neste ambiente, nasceram neste ambiente digital, e portanto não têm necessidade de televisão, não têm necessidade de jornais em papel, têm outras maneiras de consumir informação, outros tipos de informação, têm outras intermediações, têm outros canais, têm outros influencers, não é? E portanto nós temos que perceber tudo isso se quisermos perceber como é que funciona a informação neste quadro, o quadro digital. A questão da literacia é, eu acho que é a mais importante de todas, e nós falamos muitas vezes, por exemplo, e hoje em dia está muito na berra, está a falar-se muito disso, a questão da regulação das plataformas e tudo isso, não é? Porque causam mal, porque tem uma série de externalidades negativas que é preciso controlar e conter, e isso pode, tem que ser feito com regulação. Há de haver alguma regulação e deve haver alguma regulação, mas acho que as pessoas esquecem muitas vezes que o aspecto mais importante aqui é mesmo a literacia, a literacia digital das pessoas, as pessoas saberem confirmar coisas que vêm online, saberem pesquisar coisas para confirmar aquilo que vem online, saber utilizar ferramentas para filtrar a informação que lhes chega, saber utilizar a curadoria de informação, por exemplo, que muita gente não sabe utilizar e há ferramentas para fazer curadoria de informação, e portanto esse é o aspecto que eu acho que é mais importante nesta altura, mas a mais importante não é no sentido de devíamos fazer isso, é que isso está a acontecer, as pessoas estão a aprender a utilizar essas ferramentas, diziam era aprender mais rápido, e se alguma coisa um governo ou uma autoridade devia fazer não era limitar aquilo que as pessoas podem ou não podem ver, era dar-lhes as ferramentas para poderem ser elas a escolher aquilo que querem ou não querem ver, e portanto isso é fundamental e acho que a literacia é e desempenha um papel fundamental, mas neste sentido, é no sentido de dar às pessoas o máximo de ferramentas, ou preparação para utilizarem ferramentas, passarem elas a escolher os seus próprios conteúdos, os seus próprios pontos, se querem ver coisas no Reddit, vejam no Reddit, se querem ver no Facebook, vejam no Facebook, se querem ver os vídeos do WANT, vejam os vídeos do WANT, o que interessa é que saibam o que é que estão a ver e possam confirmar aquilo que estão a ver com outras fontes, por exemplo, e saibam fazer isso, e portanto isso é fundamental. Quanto ao Nónio, eu acho que o Nónio, para ser sincero, eu não tenho a mesma opinião, aliás vais notar muitas vezes que eu não tenho as opiniões mainstream, eu acho que tem muita razão de ser, as críticas são feitas ao Nónio, mas eu percebo de onde é que o Nónio vem, até porque inicialmente na empresa onde eu estava estive em algumas reuniões iniciais onde se falou do Nónio, e onde o Nónio começou a ser pensado e falado. E a motivação inicial do Nónio, que tem toda a lógica e tem toda a razão de ser, é os mídias em Portugal, como noutros mercados, foram completamente pulverizados pela máquina publicitária do Facebook e do Google, e pulverizados em mesmo termo, ou seja, de repente, Google e Facebook arrecadavam 80% das receitas de publicidade digital, ou mais, ou mais, dependendo dos mercados. E, portanto, isto é massivo, as empresas não podiam deixar de reagir a isto. E como é que procuraram reagir? Procuraram reagir fazendo uma espécie de mini Facebook para os mídias portugueses. Premium, portanto, uma coisa premium que levasse as pessoas a poderem se registrar, para poderem ser segmentadas como eram segmentadas no Facebook. O que acontece no Facebook é que, se uma empresa quer promover um produto nicho, ela tem dentro do Facebook um nicho enorme, ok? Tem pessoas daquele nicho em quantidade suficiente para fazer uma boa campanha. Isso não acontece se ela for para o site do público, ou se for para o site do Expresso, ou se for para o site do JTN. Tem muita gente, mas naquele nicho se calhar não tem tanta gente. Se for no conjunto dos meios, se calhar já tem assim tanta gente. Portanto, a lógica é esta. Agora, isto é evidente para as pessoas, aquele pop-up que aparece, aliás, há muita gente que tem a ideia errada de que o Nónio existe para fazer pagar pelos conteúdos. Portanto, a pessoa tem que pagar isto mais à frente, nós vamos poder pagar pelos conteúdos. O Nónio nunca teve essa intenção, que eu saiba. O Nónio sempre teve a intenção publicitária. Portanto, a pessoa sempre teve a intenção de criar uma rede de meios premium que pudesse servir aos anunciantes, segmentos de mercado premium também. Portanto, são pessoas que frequentam aqueles sites em quantidade suficiente para gerar escala, digamos assim. E, portanto, esse foi sempre o projeto. Agora, é uma coisa muito difícil de implementar. Na altura, eu recordo-me que, eu recordo-me no início, que isso foi muito difícil de implementar, como deves calcular, porque havia interesses diferentes, não é? Mas conseguiu, eu achei na altura que o simples facto de implementar uma coisa como o Nónio já era em si mesmo uma coisa com um momento admirável. Ou seja, tinham conseguido montar uma estrutura como o Nónio, que já não era em si mau. E depois houve, inclusive, alguns, que eu recordo dessas notícias, alguns mercados, na Alemanha, por exemplo, para explicar a gente ver como é que funcionava o Nónio e tentar reproduzir o Nónio na Alemanha. E, portanto, porque a ideia em si era interessante. Agora, é de facto complicado manter tantos interesses contraditórios dentro de uma estrutura, e isso tem-se sentido nos últimos tempos do Nónio. Agora, não sei qual vai ser o futuro, não me parece que a ideia possa vir a vingar. Eu acho que, sobretudo, os mídias estão-se a voltar muito para a questão das substituições, e isso muda o shift. Portanto, deixa de ser um shift, um foco, deixa de ser um foco na publicidade, passa a ser um foco na cobrança direta aos utilizadores da informação. Eu lembro-me perfeitamente de, tenho esta imagem, inclusivamente, de estar na redação, eu tinha um gabinete, tinha a redação lá ao fundo, e lembro-me perfeitamente, já não lembro qual era o tema, mas, sistematicamente, havia alguns dias de manhã em que o tema de discussão era o que tinha dado na televisão na noite anterior. Ou era um debate, ou era um jogo de futebol, ou era um concurso que tinha acabado de uma determinada maneira, alguém tinha ganho um prémio, ou tinha acontecido alguma coisa, e o tema de conversa era aquele. O que é que isto significa? Que as pessoas tinham estado todas a ver a mesma coisa. E estavam com o mesmo quadro de referência cultural, porque isto é um quadro de referência cultural, estavam com o mesmo. Isto agora mudou completamente, como tu estavas a dizer, e bem, porque a questão da personalização que os algoritmos permitem, os algoritmos permitem criar um fluxo de notícias completamente personalizado. Nós não temos, nós temos 2,3 mil milhões de utilizadores do Facebook e não temos uma página de Facebook igual a outra. Portanto, todos os 2 mil milhões de utilizadores têm uma página diferente. Isto às vezes parece uma coisa, é mind-blowing, como se costuma dizer lá. Como é que é possível tu teres uma situação em que tens 2,2 mil milhões de pessoas, e todas têm um conteúdo diferente? Isto não pode deixar de ter consequências. Agora, e portanto as consequências são, as consequências estão a ser estudadas. Nós não sabemos quais são as consequências. Nós imaginamos que, e vemos algumas coisas a acontecer, e temos que estudar essas coisas. Nós não podemos partir do princípio que a tecnologia provoca um determinado acontecimento. A tecnologia em si mesma não provoca nada. Nós já devíamos saber isso. A tecnologia em si mesma é utilizada para, e sempre foi, toda a tecnologia. Mas eu queria ir um bocadinho atrás, que era, quando nós falamos, por exemplo, falamos muitas vezes de filter bubbles, ou seja, de filtros, nós estamos na nossa bolha, porque há uma série de filtros que fazem com que nós estejamos na nossa bolha. É um conceito do Eli Pariser, portanto, já há alguns anos que foi criado. Ele nem sequer é académico, atenção, o Eli Pariser não é académico, mas, no entanto, o conceito ganhou, digamos assim, ganhou, se dimensou, se dimensou mesmo na academia. E eu acho que muitas vezes, sem ser devidamente questionado. E já foi questionado em muitos artigos, eu tenho estado a acompanhar essa discussão até do ponto de vista académico, há artigos que confirmam um bocadinho a tese da filter bubble, há outros que não confirmam a tese da filter bubble. Portanto, há aqui uma questão que acontece muitas vezes, nesta área das ciências sociais, que há estudos que apontam num sentido e outros que apontam num outro sentido. E, portanto, nós temos que relativizar e temos que pesar as várias coisas e fazer uma meta-análise depois. Mas, voltando à questão da filter bubble, que é uma crítica que muitas vezes se faz hoje em dia à internet, ela cria bolhas informativas e isso é um problema, eu pergunto, neste exemplo que eu dei inicialmente, se aquilo não é uma maior filter bubble. Ou seja, nós vivíamos, naquela altura, em bolhas informativas muito mais fechadas, muito mais, eu ia dizer perigosas, mas já lá vou, muito mais fechadas do que aquelas em que vivemos atualmente. E, portanto, isso parece-me evidente. Porquê é que eu ia utilizar a palavra perigosas e hesitei antes de utilizá-la? Porque aquelas bolhas em que nós vivíamos eram criadas por profissionais, ok? Eram criadas, por exemplo, televisão, por jornalistas, por apresentadores de telejornal, por apresentadores de programas de entretenimento na televisão. E, portanto, havia ali um conjunto de intermediações, voltando àquela questão, havia um conjunto de intermediários que eram validados para fazer aquilo, profissionalmente. e que, em alguns casos, até respeitavam um conjunto de regras, como no caso dos jornalistas, por exemplo, que são muito estritas. Os jornalistas têm... Existem poucas profissões mais regulamentadas do que a dos jornalistas, a vários níveis. E, portanto, há um conjunto de regras que os jornalistas têm que respeitar para poderem fazer o seu trabalho. E, portanto, é daí que vem a tal noção de qualidade do trabalho. Portanto, depreende-se que desse conjunto de regras vem a qualidade do trabalho. E, portanto, mas existia uma intermediação. Portanto, nós não sabemos, sem conhecer outra intermediação, se aquela intermediação era boa ou má. Não é? E, portanto, e quando nós falamos, por exemplo, uma das formações que eu dou que fala-se de notícias falsas, tem a ver com fake news, e há muitos exemplos no passado de fake news importantes que passaram pelos mídias, ok? E, portanto, e que geraram guerras, e que geraram coisas desse género. E, portanto, não é disparatado pensar que no passado também existiam filter bubbles, também existiam bolhas informativas, e que se calhar é tão ou mais importantes do que aquelas que existem hoje. Há aqui uma coisa que, neste processo de intermediação, reintermediação, intermediação, desintermediação, reintermediação, há uma questão que me preocupa sempre muito, e que é aquela que me leva a estudar este fenómeno. É uma das que me leva a estudar este fenómeno. Que é a questão de qual é o papel que aqui desempenham os utilizadores. Nós esquecemos muitas vezes dos utilizadores. Nós pensamos que havia uma intermediação dos jornalistas e do sistema dos mídias, dos mass-mídia, dos mainstream-mídia, havia essa intermediação, e agora existe uma reintermediação das plataformas. As plataformas é que mandam. O Facebook é que manda, o Twitter é que manda, o YouTube é que manda. E eu pergunto, até e os utilizadores? Alguém se lembrou de perguntar e os utilizadores? Ou seja, as pessoas que viam o telejornal às oito da noite, que liam o público todos os dias de manhã e que agora vão às redes sociais. Essas pessoas não têm agência. Essas pessoas não têm a capacidade de serem elas a escolher o que é que querem e não querem ver. É que se nós vamos aqui num caminho de regulamentar as plataformas num sentido de limitar aquilo que elas podem ou não podem mostrar, na prática o que estamos a limitar é aquilo que as pessoas podem ou não podem ver. Portanto, há aqui uma linha que é muito tênue. E portanto, neste processo de intermediação, desintermediação, reintermediação, acho que se olha pouco para os utilizadores. Acho que se devia olhar muito mais para os utilizadores do que se olha. Essa questão do modelo de negócio afeta tudo o resto. E uma das questões que afeta tudo o resto tem duas dimensões. Primeiro porque os mídias tendo menos dinheiro, menos receitas, deterioram a qualidade das pessoas que trabalham lá, como é óbvio. Porque não podem manter as pessoas que custam mais dinheiro e têm que contratar pessoas que custam menos dinheiro e têm que reduzir o tamanho das equipas e há tantas estão 10 pessoas onde antes estavam 30 e portanto acontece um bocado isso. Portanto, esse é um fenómeno que deteriora naturalmente a qualidade do trabalho produzido. Mas depois há outra questão que eu acho muito mais preocupante e mais interessante também do ponto de vista analítico que é a questão de ir atrás do modelo de negócio. Ou seja, se alguém publica uma notícia sobre o cão do Ronaldo e ela começa, as pessoas vão olhar para o crowdtangle que hoje em dia toda a gente tem, não é? E olha para lá e vê a notícia a ter um pique de interações. O que isso significa? Eu tenho que fazer uma notícia igual àquela. Eu se estou num site e vejo uma notícia a fazer pique, é evidente que de fora nós podemos dizer a essa pessoa não faças isso, não faças a mesma notícia que o outro está a fazer, vai investigar e fazer uma notícia em profundidade. É claro, isto é correto, é corretíssimo, mas quando a pessoa está no cargo e sabe que a viabilidade do meio de comunicação social depende das suas receitas e em boa parte ainda depende das suas receitas publicitárias, há uma pressão muito grande para a pessoa ir fazer exatamente ou instruir para fazer uma notícia igual àquela para captar aquele momento, para captar aquela viralidade que aquele assunto está a ter. E por isso é que tu vês muitas vezes alguém aparece com uma história qualquer, normalmente ao correr da manhã, aparece com uma história qualquer e depois toda a gente começa a fazer sobre a mesma história, toda a gente começa a fazer notícias basicamente iguais, nos casos até a citarem, não foi neste artigo 13 que aconteceu mas houve um outro estudo que nós fizemos um outro artigo dentro também do espírito de intermediação e desintermediação que era sobre um outro tema e que havia uma porcentagem que eu não sei dizer de cor, mas muito grande de notícias que eram exatamente as mesmas notícias dadas por outros meios de comunicação social a citar o primeiro. Portanto, o Correio da Manhã por exemplo era citado por 40% das notícias que eram feitas sobre aquele assunto eram aceitar o Correio da Manhã exatamente o Correio da Manhã tinha dada a notícia originalmente e era uma notícia bombástica portanto, era uma notícia que se tornou viral nas redes toda a gente foi fazer o quê? Foi fazer a mesma notícia e diz segundo o Correio da Manhã aconteceu isto e isto e isto portanto, o que é que acontece? O Correio da Manhã tem os seus cliques e portanto, leva pessoas ao seu site vêm a publicidade rentabilizam todos os outros fazem exatamente a mesma coisa portanto, também têm também têm a mesma coisa e portanto, isto é aquele efeito que as pessoas se queixam muitas vezes e as pessoas se queixam muitas vezes disso na formação quando eu pergunto às pessoas sobre o jornalismo elas falam muitas vezes disto todos publicam a mesma coisa aquela ideia de todos publicam a mesma coisa não é mentira é verdade muitas vezes todos publicam a mesma coisa das duas uma ou porque vão no despacho da Lusa e publicam integralmente as minhas almas nas aulas de jornalismo que eu digo sempre é não façam isto quer dizer, não vão pegar no despacho da Lusa e publicam aquilo integralmente porque depois há cinco iguais há cinco iguais e há literalmente se vocês forem pesquisar verem o despacho da Lusa tirarem o pedaço do texto e fizerem um search com string pelo pedaço do texto vão encontrar cinco, seis artigos e precisarem todos iguais não faz sentido não faz sentido absolutamente nenhum é um desperdício de trabalho é um desperdício de tempo das pessoas e portanto o jornalismo está está um bocadinho neste neste marasmo o que é que eu acho neste marasmo ou seja continua a procurar do modelo de negócio que não está a encontrar e deixa-se levar por muitos destes erros ok o que eu acho que está a acontecer de algo interessante é sobretudo nos Estados Unidos aquela questão das newsletters pagas por exemplo que agora está muito na moda o Substack o review do Twitter são plataformas que para mim e muita gente tem estado inclusive em Portugal esse fenómeno ainda não aconteceu muita gente tem estado a migrar dos grandes jornais há pessoal que saiu do New York Times para ir para o Substack por exemplo e portanto o que significa que levou atrás de si um conjunto de gente que lia o New York Times por variedíssimas razões incluindo por um determinado articulista que acha particularmente bom e que vai seguir esse articulista no Substack e vai pagar por isso isto é uma ideia interessante por outro lado a questão por exemplo nós vemos o Patreon a ser utilizado por muita gente exatamente para não só exatamente para produzir conteúdos que as pessoas vão pagar diretamente ao produtor dos conteúdos e portanto tudo isto são movimentações que estão a acontecer no sentido de procurar alternativas que não passam necessariamente por um mídia podem passar por outros fenómenos como personalidades autores que procuram rentabilizar as coisas agora eu acho que isso não é incompatível esse caminho não é incompatível com a qualidade que nós atribuímos dando-se aos mídias não é incompatível se nós encontrarmos se ele decidisse seguir um jornalista muito respeitado porque gosta de ouvir as opiniões dele porque gosta de ouvir aquilo que ele transmite sobre a interpretação que ele faz da realidade isso eu estou a fazer exatamente o mesmo que fazia quando decidia ler o expresso porque gostava dos opinion makers que estavam no expresso e portanto é exatamente a mesma coisa e portanto pode ser que por aí o jornalismo volte a ganhar de certa maneira a sua qualidade pode ser não sei nesta questão de desintermediação e reintermediação a questão da reintermediação é importante porque de facto quem está a ganhar dinheiro com o novo paradigma de informação são as grandes plataformas ninguém tem dúvidas quanto a isso o facebook o twitter o youtube o google desta vida os google desta vida são quem realmente está a fazer dinheiro e portanto eles encontraram nós tínhamos um paradigma de informação antes em que os mídias desempenhavam o seu papel existe um novo paradigma em que estas plataformas é que desempenham o seu papel elas é que são o elemento central é através delas que nós chegamos à informação e portanto são elas que estão a ganhar dinheiro agora o problema com estas plataformas isso é um problema parece-me um problema grave é que nós esquecemos muitas vezes que elas são alimentam-se de dados ok e quanto mais gente tiverem mais dados têm e quanto mais dados tiverem mais poderosas são porque mais algoritmos conseguem fazer e melhor conseguem fazer os algoritmos portanto são incumbentes ok e são incumbentes com uma força centrífica brutal portanto são incumbentes com uma força com uma tendem a ser cada vez mais fortes ok e não e portanto em vez de serem cada vez mais fracas são cada vez mais fortes e portanto torna-o muito difícil para qualquer empresa que tente contestar aquilo que elas ou concorrer com aquilo que elas fazem conseguir fazê-lo portanto é muito difícil para uma pequena startup desafiar o Facebook por exemplo aliás eu acho e tenho esta opinião há muito tempo que o Facebook só não faz aquilo que não quiser ok se eles quiserem fazer um clubhouse ou deles têm muito mais possibilidades de fazer que o próprio clubhouse se eles quiserem fazer um substaque deles têm muito mais condições para fazer do que o substaque independentemente do que o substaque seja uma startup brutal ou o clubhouse seja uma startup espetacular eles têm uma escala enorme portanto tudo o que eles fazem se fizerem bem têm à partida um manancial de dados que mais nenhuma empresa tem e portanto eles alimentam-se destes dados e portanto podem fazer o que entenderem e isso isso é que me preocupa e isso eu acho isso é que devia preocupar as autoridades não era não era a regulação que deve ser feita no Facebook é para isso não é para mais nada porque isso é que é preocupante porque o que o que nós precisamos como sempre precisamos é de um ambiente que permita surgirem novas coisas novas ideias novas maneiras de fazer as coisas e portanto as pessoas depois escolhem quer dizer que existe concorrência e portanto essas essas plataformas o que fazem é absorver a concorrência como nós temos visto ao longo da história compram as empresas que são concorrentes na maior parte dos casos ou então fazem o equivalente mas fazem com mais escala e portanto acabam por vencer são muito poucos os casos hoje em dia de startups que conseguem rivalizar com essas plataformas talvez o TikTok seja a única por exemplo porque veio da China e tal essa é uma coisa um bocadinho diferente aliás a China também é outra questão mas é muito pouco frequente nós vermos isso hoje em dia na maior parte das vezes as plataformas são enormes tendem a ser cada vez maiores e tendem a ser muito difícil desafiar o seu poder e portanto nós não falámos ainda de poder mas é uma palavra muito interessante para ver neste processo de intermediação desintermediação reintermediação a questão do poder eu acho que a regulação sobretudo tem sido eu acho que não tem sido muito bem feita e não tenho muita não sou otimista nesse aspecto acho que a maneira como os Estados estão a tentar fazer a regulação não é a mais correta e pode ter consequências negativas a vários níveis e isso é válido para os Estados Unidos mas é ainda mais válido para a Europa eu acho que a Europa nesse aspecto é ainda mais conservadora que os Estados Unidos nos Estados Unidos de vez pessoas facilmente a defenderem net neutrality por exemplo ou a defenderem a portabilidade dos dados ou a defenderem a interchangeability of data portanto a possibilidade de transferir dados de um sítio para o outro na Europa vejo-me pouco com isso quer dizer há ali algumas pessoas e eu até acho que há alguma alguma desta nova legislação europeia que fala especificamente nisso mas não vejo isso como um assunto que seja a primeira a primeira motivo de preocupação dos europeus nomeadamente das autoridades europeias e acho que devia ser para dizer isto a regulação é absolutamente necessária devia ter sido feita há mais tempo obviamente ninguém percebeu o que é que estava a acontecer ninguém percebeu que estes gigantes que estavam a aparecer não eram uma empresa como a AT&T por exemplo ou como a Shell são coisas diferentes são animais diferentes como se costuma dizer e portanto ninguém percebeu que eles eram animais diferentes e nomeadamente que os dados eram centrais para eles o negócio deles é dados e ninguém percebeu isso inicialmente não era um serviço que eles estão a fazer às pessoas eles estão a recolher dados sobre as pessoas e a disponibilizar esses dados para contactos publicitários com essas pessoas basicamente é este o modelo de negócio mais do que qualquer outro e muita gente não percebeu isso e portanto a regulação devia ter começado mais cedo mas sobretudo eu acho que ela devia focar-se muito mais em estas empresas não em não tanto em desmembrá-las ok mas mais em obrigá-las a serem abertas não serem fechadas ou os dados serem abertos não serem fechados e portanto as pessoas poderem pegar nos seus dados e mudar para outra rede facilmente se quisessem por exemplo e isso não acontece atualmente ou elas serem obrigadas a partilhar os dados com uma determinada startup que quer gerar quer acopilar-se ao Facebook através da API e portanto quer aceder a uma série de dados e se tiver autorização dos utilizadores porque é que não deve aceder não é? e portanto devia haver aqui uma conjunto de legislação que tornasse estas empresas mais abertas e não mais fechadas porque o que eu temo é que a regulação vai no sentido de torná-las mais fechadas e não mais abertas e portanto quando se torna mais fechadas uma empresa que tem a quantidade de utilizadores que tem o Facebook ou o Google ou o Twitter o que estamos a fazer é dar-lhes mais poder não menos as pessoas têm que pensar nisto é que o poder está lá dentro elas já têm o poder dentro delas pela escala que têm portanto se nós fecharmos estas empresas estamos a aumentar o seu poder e não a diminui-lo estamos a diminui-lo se nós transferirmos poder para fora destas empresas através de quem? dos utilizadores volto ao mesmo eu acho que nós esquecemos muitas vezes dos utilizadores é pôr nas mãos dos utilizadores ou de quem eles queiram que é nas startups de alguma coisa a possibilidade deles de eles de eles ganharem algum poder face a estas plataformas porque devem ser os utilizadores eu não vejo esta abordagem não vejo esta perspetiva nas nas regulações que existem vejo perspetivas diferentes vejo perspetivas de limitar o máximo possível por exemplo toda a questão relacionada com 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 o regulamento geral de proteção de dados vai no sentido de fechar os dados dentro das empresas não vai no sentido de abrir a possibilidade das pessoas serem donas dos seus dados de facto e portanto vai um bocado nesse sentido eu acho que a regulação é necessária não só é necessária como vai acontecer a questão é um bocado em como é que vai acontecer eu espero que vá no sentido de tornar o nosso o nosso ecossistema mediático mais aberto e não mais fechado que seja mais aberto e portanto para mais uma vez ter os utilizadores a ter a palavra final de como é que querem gerir a sua informação acho muito importante acho urgente claro tens toda a razão acho muito importante e vai colar com aquela questão que falámos da literacia é por aí que a questão deve começar essa deve ser a primeira preocupação dos governos nas autoridades é exatamente dar às pessoas literacia para poderem agir sozinhas e os miúdos por maioria de razão porque estão a aprender exatamente e tens toda a razão não vale a pena estar-lhes a ensinar Excel ou Word numa aula de TIC valia a pena estar-lhes a ensinar muitas outras coisas que são mais avançadas porque aliás e nós esquecemos disso que eles vão aprender se nós não lhes ensinarmos a usar o TikTok na escola eles vão aprender a usar o TikTok na mesma sozinhos portanto aqui não há não é uma questão de ou nós ensinamos e se nós não ensinarmos eles não aprendem eles vão aprender a utilizar as tecnologias sozinhos ou com os grupos de amigos ou no Discord ou no Reddit ou quer que seja falam uns com os outros e acabam por aprender a usar as tecnologias e portanto o que nós devíamos estar a fazer era exatamente uma abordagem mais focada em ensinar as pessoas a utilizar certas ferramentas e portanto isso muitas vezes não acontece e portanto eu acho que tens toda a razão acho que o sistema de ensino devia ensinar isso aos jovens e devia ensinar com a programação por exemplo devia ensinar a programação devia ensinar a utilizar as plataformas mesmo não acho que eu saiba nenhum pega e ensina aos jovens a usar o TikTok por exemplo mas do que de verdade devia ou usar o Facebook ou usar o Reddit ou o Discord muitos estão a usar atualmente o Discord e o Discord como outras plataformas se calhar tem menos regulação tem menos supervisão do que nós temos atualmente no Facebook nós se esquecemos muitas vezes disto o Facebook é atualmente uma rede muito regulada ok em relação a outras portanto quem está dentro do Facebook sabe que não vai haver-se determinado tipo de conteúdos que não vai haver pornografia que não vai haver discurso de ódio que não vai haver até em termos de direitos de autor se usas um vídeo com uma música que tem direitos de autor de alguém esse vídeo vai ser bloqueado automaticamente através do algoritmo e portanto está protegido nesse sentido há muitas outras que não estão e são aquelas que os meninos vão estar a usar portanto nós devíamos ensiná-los a usar essas redes vocês podem usar o Discord mas atenção que tem este aqui é o problema vão aqui verifiquem isto regulem esta parte da plataforma e isso nós não estamos a fazer isso seria muito mais útil do que ensinar-lhes a trabalhar com o Word ou Excel quando falam dessa questão dos deepfakes por exemplo é uma coisa que também se fala muito dos deepfakes aquela questão das alterações de vídeo para enganar eu acho eu acho que lembro-me muitas vezes desta imagem que é imagina que os portugueses iam ter como uma tribo em África ou na Amazónia ou o que quer que seja e levavam um televisor não é? e levavam um televisor e mostrava o televisor a funcionar o que é que aquela gente que nunca tinha visto um televisor na vida ia pensar do outro televisor provavelmente ia pensar está ali alguma coisa que é real não é? está ali uma coisa que é real está ali uma pessoa eu posso bater na cara da pessoa mas quando ia bater na cara da pessoa eu percebia que não era real e que a pessoa não estava lá o que é que iam fazer a seguir? iam aprender que aquilo não era real iam perceber que a realidade que viam ali não era uma era uma realidade diferente daquela realidade que viam nas pessoas de carne e osso portanto aprendiam isso e foi isso que aconteceu connosco nós por exemplo uma das coisas que eu falo às vezes na formação quando falamos de portanto de fake news e de coisas desse género é da guerra dos mundos do Orson Welles portanto aquele projeto que o Orson Welles fez de reprodução radiofónica da guerra dos mundos do A.G. Wells e que fez uma emissão de rádio que parecia que estava a haver uma invasão de marcianos em 1930 por aí acho que foi para essa altura o que é que aconteceu? as pessoas fugiram de casa porque acharam que estava a haver uma invasão de marcianos e porquê que isso aconteceu? nós temos que pensar um bocadinho porque é que isso aconteceu? porque o rádio a rádio na altura era um meio novo e era um meio massivo era um meio relativamente novo que as pessoas não estava a começar a entrar na casa das pessoas mas as pessoas não o conheciam ainda muito bem e foi um bocado isso que levou as pessoas a terem uma reação histérica em relação àquilo hoje em dia ninguém faria a mesma coisa porquê? porquê confirmar em outro sítio ia ligar outra rádio ia eventualmente ver uma televisão ver um jornal ou ver um site online e perceber que aquilo não tinha razão de ser mas naquela altura que era um meio novo que as pessoas estavam a aprender a lidar com esse meio novo as pessoas deixaram-se enganar por isso eu acho que com a questão as questões que estavas a dizer vai acontecer a mesma coisa as pessoas têm que aprender a lidar com isso e vão aprender a lidar com isso agora como é um bocado fruto de futurologia nós não sabemos como é que isso vai acontecer e de facto vai colocar muitos problemas vai colocar muitos desafios mas isso já está a acontecer repare houve uma coisa que uma das investigações que nós fizemos lá no recentemente porque no ISCTE um dos sítios onde eu também colaboro em termos de investigação é o Media Lab o Media Lab faz investigações sobre a questão dos mídia nomeadamente até muito mais na área digital nas redes sociais e tudo isso e uma questão que aconteceu recentemente nós fizemos um reporte muito rápido até foi aquela questão do plano de desconfinamento falso se recordas disso aquele plano de desconfinamento que começou a surgir falso que criou uma grande celeuma e que a coisa curiosa e isso está escrito no relatório é que assim que ele apareceu as pessoas começaram a desconfiar dele assim que ele apareceu logo nós contabilizámos isso quase ao minuto ok quando ele saiu do WhatsApp foi onde ele começou a ser partilhado para o Twitter nós fomos ver qual foi o primeiro tweet publicado sobre aquilo e qual foi o segundo e o terceiro e assim sucessivamente e ao segundo terceiro tweet as pessoas diziam humm não isto não me cheira que seja verdade vocês já repararam que era um bocado estranho eles estarem houve uma miúda que disse literalmente isto era um bocado estranho eles estarem a divulgar um plano de desconfinamento num grupo de WhatsApp de miúdos é um bocado estranho portanto ou seja lá está não só aquilo aconteceu eu ia dizer não só foram os estudantes primeiro que se interessaram pelo assunto obviamente porque aquilo tinha a ver com a questão das aulas mas foram eles primeiro que despertaram para a desconfiança em relação àquilo e é isto que vai acontecer eles estão muito mais preparados para ver um vídeo do Obama ou de quem quer que seja que é fake e perceber humm há aqui qualquer coisa que está estranho e depois vão verificar se aquilo é verdadeiro ou não e verificam que é ou que não é e portanto eu acho que nós temos que digamos assim confiar mais na capacidade das pessoas para desenvolver as suas próprias competências em lidar com este tipo de fenómenos eu acho que os fenómenos vão existir vão ser preocupantes mas também acho que as pessoas são capazes de desenvolver as suas competências para verificar essas coisas e portanto e reagir em consonância acho que é isso que vai acontecer mas lá está é a futurologia não sabemos o que é que vai acontecer e de facto como estavas a dizer a tecnologia assusta em alguns casos nós vemos coisas que como dizia alguém uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia ok se tu pões perante alguém uma tecnologia tão avançada que essa pessoa não entende como é que ela acontece essa coisa é magia e é aquilo que muitas vezes os povos com que nós contactávamos em 1500 achavam que nós levávamos magia quer dizer nós levávamos coisas que eles nunca tinham visto na vida e que só podia ser magia para eles era magia para nós era tecnologia e portanto é isso que vai acontecer nós vamos começar a ver coisas tão avançadas tecnologicamente que parecem magia mas que nós podemos perceber que não são magia são tecnologia que nem se tornou bem a vição a vição que a vição uma vição e a vição é a vição e a vição Obrigado.